Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no Diário da Carol. E o vídeo de hoje está muito legal porque nós vamos fazer... Comida versus miniatura. E, gente, a gente acabou de combinar o título do vídeo e a minha mãe esqueceu. Sim, eu esqueci, Carol. Então vai ser uma comida grande, né, normal, e uma miniatura dessa comida. Sim, galera, eu quero ver como a produção arrumou essas miniaturas, hein. E eu quero saber quem vai ganhar, quem pegar a comida grande ou a miniatura? Eu acho que a comida é grande, né, porque a miniatura não vai dar pra gente comer. Eu espero, então, que essa comida seja uma comida gostosa, né? É, imagina, gente, ketchup, mostarda, azeitona. Não, 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 Carol, eu quero comer muita comida gostosa aqui hoje. Uma miniatura de pimenta. Não, para, para, para. Tá bom, galera, mas antes da gente começar esse vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade. Então, bora lá! Primeira rodada, Carol. E aí, você vai escolher qual caixa você quer? Nós temos, novamente, Cinderela e Bela Adormecida. Sim. Tá bom, mãe, eu acho que eu vou na Bela Adormecida. Isso, na Aurora. Então, você vai trocar. É Bela Adormecida ou Aurora? Aurora é Bela Adormecida. Ah, tá bom, não sabia. Um, dois, três, calma. Eu já vi. Ah, não, mãe. Você já vi? Não, não vi. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Gente, olha o que eu acabo de ganhar. Eu já gostei. Eu adoro esse bombom. Nossa, eu peguei uma menina tua. Olha o tamanho, gente. Olha isso. Uma mordida acabou, né, Carol? Gente, olha o meu chocolate e o chocolate da Carol. É igual, Carol? Idêntico? Idêntico? Prestígio. Ah, não tenho mais coco. Esse aqui não tem mais coco. O seu tem mais coco que o meu. Ah, entendi. Com certeza. Então, eu vou abrir, Carol, e vou comer. Se você quiser comer o seu também, você também pode. Tá bom. Então, gente, eu vou abrir e comer. Ai, me dá um pouquinho. Eu amo coco, cara. Bom, né? Chama a próxima rodada. Quem sabe você tem sorte. Próxima rodada! Mãe, é o seu momento. Sua escolha. Você vai ficar ou vai trocar? Eu vou fazer igual você fez, Carol. Eu vou trocar. Por quê, né? Eu não sei, gente. Ela trocou e ela vai ter sorte. Ai, o meu tá pesado. Ai, não. Gente, cadê? Cadê? Aonde tá? Meu caramba. Eu não creio, gente. Eu tô sem sorte. Eu peguei o real, mas eu peguei uma água quente. Mas tem um copo aqui. E pode ter um gelo também. Gente, olha o tamanho da minha garrafa de água. Não mata nem a sede do meu dente. Nossa, quando a gente vê água assim, dá uma vontade de beber água, né? Olha aqui, olha aqui. Comercial de água. Ai, gente, depois você... Agora, olha, me dá o gelinho, me dá o gelinho pra eu poder tacar assim, ó. Fazer um comercial de água. Ó, presta atenção. Nossa, gente, deu vontade. Não deu, aposto. Não, ó. Que vocês estão indo agora beber água. Água no copo de vidro com gelinho. Mãe, agora é minha vez. E dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou ficar. Vai ficar, então eu vou ficar também. Tá leve? Tá. Ai, eu vou dar o meu teto. Ai, gente. Um, dois, três. Calma aí. Meu Deus. Antes, vocês têm que deixar o like aqui embaixo, né? A gente não vai abrir. Ah, então a gente não vai abrir. A gente vai trocar, inclusive. Vamos trocar? Não, tá doida? Eu, hein? Um, dois, três. Enquanto eles deixam o like, a gente troca. Um, dois, três e... Nossa, mãe. Você adora danoninho. Eu não faço tanta questão. Não gosto muito. Carol, mas quantos danoninhos tem aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito danoninhos. Oito aqui só vieram. Oito também. Olha essa perfeição. Olha aí. Pera aí. Danoninho é queijo? É queijo. Olha. Deixa eu mostrar atrás. Gente. Olha que bonitinho. Eu não sabia que danoninho era queijo. Olha que bonitinho. Ai, é queijo com fruta? Ué, não é bom? Não. Você não gosta? Ah, gente, fica bom. Queijo petit suisse. Pão preparado de fruta. Eu não gosto muito, não. Então, você tem oito aí. Você podia me dar um, né, Carol? Você me deu o bombom? O bombom era pequeno. Esse daí tem um monte. Ai, ai. Eu vou dividir com a produção. Estamos aqui com mais uma rodada, Carol. Você está preparada para perder? Eu estou preparada para ganhar, mas não para perder. Bom, e dessa vez, quem escolhe sou eu. Você vai trocar ou você vai ficar, Donaela? Gente, isso é muito tenso. Eu vou ficar. Muito pesada. Meu Deus. Roubou. Você roubou. Não roubei. Eu não sabia. Está muito pesado. Um, dois, três e... Ah, quem é que vai tomar um refrigerante? Gente, olha o tamanho do refri da Carol. É bom, Carol, que não vai te dar celulite. Você não vai engordar. Eu acho que vai explodir isso aqui, hein? De tanto que sacudiu isso. Meu Deus. Meu Deus. Ah, me maria, cheia de graça. Ainda bem que não. Carol. Agora, mãe, é o seu momento de fazer a propaganda do Sprite. Beba Sprite. Sprite. Sprite faz bem para a saúde. Tira, gente. A bolinha. A bolinha, a bolinha, a bolinha. Está aparecendo? Nossa. E olha a minha, gente. Olha a bolinha, olha a bolinha. Eu acho que eu enchi muito copo. Ai, mãe, mas é sem açúcar. Então me dá. Eu gosto de Sprite sem açúcar. Ah, não, Carol. Podia ser normal. Quem foi que comprou essa aqui sem açúcar? Eu acho que eu nunca tinha tomado Sprite sem açúcar. Eu já. Eu sempre peço. Eu não, só coca. É bem diferente. Ai, deixa eu provar. Tá bom, galera. Então vamos para o próximo, porque eu não gosto de passar vontade. Meu momento de brilhar. Estou nervosa. Esse é muito bom. Esse é muito bom. E quem ganhar vai dividir comigo. Não vou dividir não. Eu divido, pai. Então você me fala qual é a caixa. Não pode falar. Eu estou de olho, hein. Olha, olha, se tu falar. Tá, eu vou. A Aurora me deu sorte na outra vez. Não lembro. Não lembro. Você fica, você troca. Eu vou ficar. Ai, me dei bem. Ai, me dei bem. Tá muito pesado. Tá pesado. Tá. Gente, tá muito pesado. Eu acho que tá aqui. Ué, ué. Um, dois, seis e... We are the champions. Lu. Gente, para tudo. Hoje eu estava com muita vontade de comer bis. E sabe o que tem aqui? Bis. Uhul. Gente, essa aqui é uma das melhores caixas. Tem bis, diamante negro. Tem ouro branco. Sonho. Gente, peraí, peraí. Para tudo. Tem um erro. A produção errou. Olha pra isso. A produção é da Nestlé, cara. Só porque a Nestlé mudou de caixa. Agora tá vermelha. Sério? E aí ele comprou azul. Tá bom, eu gosto mais. Eu não gosto de mudar na Nestlé. Mostra, mostra. Olha, gente. Essa aqui é Nestlé. Tá focando? Tá focando, menina. Tá focando. E essa é lácta. Então não... É, mas é azul. É, bem parecida. Que decepção. Enfim, é porque a Nestlé, gente, mudou. Eu posso abrir a minha? Para ver o que tem dentro. Ai, gente, eu quero abrir. Mãe, para de ser destruidora. Eu quero abrir. Nossa, gente, essa caixa é muito boa. Olha isso, mãe. Láctea de óleo. Nossa, não me dá um bom bom grande. Gente, comentem aqui embaixo qual a caixa de bombom que vocês preferem. Eu acho que ainda prefiro da garoto, hein. Cara, eu acho que eu prefiro essa. Nossa, não. Prefiro garoto. Também vou abrir a minha caixa de bombom, gente. Vamos ver o que tem dentro. Eu acho que é um chiclete, hein, Carol? Tá tão pequeno que nem foca. Olha isso, é um chiclete. Nossa, mãe, não acredito que você estragou a caixinha. Ai, gente, eu estava muito curiosa. É uma borracha? Uma borracha. Então vamos para o próximo! Let's go! Estamos aqui com a próxima rodada. E, Carol, você está ganhando, né? Eu estou ganhando? Eu acho que sim. Sim, eu tirei três. Você tirou dois. Então vai, mãe, escolhe logo. Você vai ficar ou vai trocar? Eu vou trocar. Se eu fosse você, ficava. Eu vou trocar porque eu acho que a produção está do seu lado. Porque você não gosta de dividir chocolate com ele, né? Então eu vou trocar. Gente, está pesado! Mas o meu também. Mentira. Tá. Então tá, deixa eu ver. Está pesado. Vai! Um, dois, preparada? Aqui, quando está pesado, pega. Não está nada. Um, dois, três e... Eu não sei se eu comemoro, gente. Eu não sei se eu comemoro. Mas eu acabo de ganhar. Ai, gente, um leitinho é tudo de bom. Uma caixa de leite. Isso é muito bom. É igual? Deixa eu ver. Olha isso. Leite integral, sim. A florzinha daqui é azul. Enfim, mãe, vai ter que beber o leite. Você gosta de leite puro, assim, sem nada? Eu gosto. Comentem aqui embaixo se vocês gostam de leite. Tem gente que gosta de leite com mescal, né? Eu gosto de leite puro. Eu gosto de qualquer jeito. Puro, com açúcar, com canela. Ai, com canela eu não gosto, não. Mescal com farinha láctea. Enfim, então nós empatamos desse desafio. Gostei bastante, mas eu acho que eu saí ganhando porque eu saí com muitos dananinhos, com muitos bombões e que você, ó, você saiu só com uma garrafa de Sprite e um leite. Sim, eu só saí com isso aqui mesmo, porque o bombom eu já comi, né? Então, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal e de ativar o sininho da notificação. Tchau! 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 Tchau!